Bom, nossa história com o Pio 12 começou há quatro anos atrás, quando as crianças, o Rafael, vinha para o primeiro ano. Então a gente tinha algumas opções aqui por perto e a gente se apaixonou pelo Pio 12. Foi uma história muito amor à primeira vista. Acho que uma coisa muito legal da escola, que bateu muito com os valores que a gente tem para a nossa vida. E desde então a gente não se arrepende em um segundo. Foi muito, muito bacana. O nosso maior termômetro hoje em casa são as crianças. Vê-los felizes, se desenvolvendo na escola, para a gente é o melhor resultado de que a gente tomou a decisão correta. Eu lembro que teve mais uma coisa que chamou a atenção positivamente, que é o espaço da escola. A gente, de novo, a família é muito esportista, muito focada em esporte. Quando a gente veio aqui, a gente olhou o tamanho da escola e falou, meu, encaixou. Eu gosto muito de jogar bola aqui no campão, no ginásio, nas quadras. Ah, eu gosto das aulas, eu gosto das minhas amigas, tem bastante espaço para brincar, para se divertir. Gosto muito de estudar também. É. A gente sente que aqui, assim, apesar do tamanho da escola, cada ser humano é tratado individualmente. Vocês sabem o nome de todas as crianças, vocês têm carinho com todas as crianças, não é mais um aluno. Os monitores ficam aí na hora que a gente vai pegar eles, eles conhecem a gente, conhecem os meninos, sabem quem eu sou, sabem que eu estou saindo com eles. Então a gente se sente super segura, super monitorado. E nesse profissionalismo que a escola tem, a gente acredita que aqui é um lugar ideal para eles se formarem. E essa é a nossa história. E essa é a nossa história.